Olá, nós mostramos aqui na tela do Cidade o evento que escolheu... Ah, agora é coisa boa, avisa aí, é coisa boa, gente. Deixa eu falar aqui com o Léo, é a melhor caipirinha. Ô, Léo, eu não tenho problema, eu sempre digo isso. Eu não gosto de vinho, eu não gosto de uísque, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de chope, mas eu adoro caipirinha. A caipirinha vai bem, né, Paulo? Vai bem, tem que tomar cuidado só, Paulo, porque a gente tá falando de destilado, é docinho, você bebe uma, bebe duas, quando vê, você já tá em cima da mesa ou já tá no chão também, é uma ou outra, né? Léo, a caipirinha eu sempre tomo cuidado, né? Tem a caipirinha de limão, a de morango, a morango é que eu menos gosto. Tem a de maracujá, tem a de kiwi, qual outra que tem, hein? Abacaxi. E eu sempre tomo cuidado, é ali, ó, eu, cara... Diaculti. Diaculti. E eu vou te dizer, eu tomo cuidado, como eu não sou de bebê, cara, eu se tomar ali mais do que cinco caipirinhas, já começa a ficar um pouco torto. Não. É, tem que tomar cuidado mesmo, Paulo, cinco caipirinhas é bastante coisa. Mas sabe o que você falou de caipirinha de morango, de maracujá? Ah, essa, esses são alguns dos igrejas das caipirinhas que ficaram em primeiro lugar, né? Ou nas primeiras posições, podemos dizer assim, desse segundo circuito da caipirinha aqui em Curitiba. Que, olha só, a caipirinha que venceu, eu fui até lá, inclusive, tomei quatro tipos de caipirinha. Não, bebi as quatro inteiras, claro, porque eu tava trabalhando, né? Só dei uma bicadinha em cada uma, profissionalmente, podemos dizer assim, né? Mas as que venceram, né? Foram 28 bares que participaram, foi uma competição super legal. A gente pode dobrar esse número aí, porque cada bar tinha a possibilidade de apresentar duas caipirinhas diferentes nesse circuito, pelo preço único de R$19,00, foi até dia 18 e ontem foi conhecida a melhor caipirinha da cidade, pelo menos em 2024. E a vencedora foi a caipirinha de capim-limão. Até o nome engraçado é a caipim-limão, que tem na receita tradicional caipirinha de limão, mas com aquele toque de capim-limão. Já pensou? Que delícia, né? Não é à toa que levou o prêmio da melhor caipirinha da cidade em 2024. O segundo lugar ficou para o boteco do Bolacha, com uma caipirinha... Ouve só, olha só, Paulo. Caipirinha que mistura abacaxi, morango e manjericão, hein? Já pensou? Deve ficar gostoso, né? Essas foram as primeiras posições no site rick.com.br. A gente está até com QR Code aqui na tela. Você pode clicar aí, ou apontar... Melhor, clicar não, né? Você consegue acessar o link e ver todos os bares que participaram e outras caipirinhas também. Alguns, inclusive, bares vão permanecer no cardápio com essas receitas que foram feitas exclusivamente para esse concurso. Algumas realmente, ó, deliciosas. E fica o convite para o final de semana de poder conhecer esses bares, que é uma boa pedida para quem gosta de uma caipirinha aí. E quem não gosta também, vai junto, né? Um bebe a caipirinha, outro bebe a cerveja, mas o destaque realmente fica para as caipirinhas. E o destaque para de capim-limão e a de manjericão. Já pensou nesse calorzinho? O tempo está bom. Vai que vai, né? Não vai mais do que cinco, não vai, né, Paulo? O limite é cinco, né? É, eu brinco, mas como eu sou fraco de bebida, no máximo duas. Não dá. Eu já fico, eu já fico mole, sabe? Você fica, já perde ali, ó. Eu gosto de caipirinha com caranguejo também. Não sei se acabou. Será que acabou o caranguejo? E se eu não fui nem uma vez comer caranguejo. Gosta de caranguejo, ô, Léo? Gosto, mas é muito difícil de comer, quebrar. Mas, 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 é quanto você consegue achar a carne, aí é bom. Mas tem um longo caminho até lá. Valeu, Léo. E o caranguejo é exatamente isso. Por isso que eu gosto de caipirinha, porque você come devagar, né? Vai lá, depois de três horas, você conseguiu tirar ali um tantinho assim de carne. Mas já, já, já foi tanto. Eu gosto, eu já fui com o, o banho já foi. O banho já foi lá em casa comer caranguejo. Bom.